Um estudo realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, intitulado Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, indica que depois dos companheiros, cônjuges ou namorados, os vizinhos é que são os principais agressores de mulheres no Brasil. A resistência em denunciar o agressor ainda é, sem dúvida nenhuma, o grande desafio no combate a este tipo de crime no Brasil. É um tipo de violência em que os números são subnotificados, tendo em vista que ocorre no seio familiar. A vítima da violência contra a mulher tem dificuldade muitas vezes de denunciar esse agressor ou pela uma dependência financeira, ou pelo ser o pai dos seus filhos, ou até mesmo por se sentir culpada, isolada. Então ela tem que ter em mente que, inclusive na capital, nós temos uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher, composta por instituições, a polícia civil, a defensoria pública, ministério público, judiciário e demais, que estarão empenhados em dar esse amparo, esse acolhimento à vítima, para que ela consiga se sentir fortalecida para dar esse primeiro passo e continuar adiante. O novo endereço da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher em Belo Horizonte é a Avenida Barbacena, número 288, no Barro Preto. O atendimento ocorre todos os dias, 24 horas por dia. Nas cidades onde não há Delegacia Especializada, a mulher pode e deve procurar qualquer delegacia de polícia.